Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Com a voz? Não sei Aqui quem fala com vocês é o Leo do canal Perdi o Controle Se você não é inscrito no canal Perdi o Controle Por favor aí, se inscreva no canal A gente traz live de PES e FIFA quase todos os dias Trazemos lives também de outros jogos também Quase todos os dias trazemos lives Dicas de consoles e dicas de PC Então se você não é inscrito, se inscreva no canal Compartilha este vídeo com a galera E vai deixando gostei Bom galera, o vídeo de hoje é Dando dicas de console Vou dar dicas de PS4 Uma dica para quem vai comprar um PS4 em 2019 Dicas importantes para quem vai comprar um PS4 em 2019 Vou estar dando dicas para vocês As melhores dicas você vai ver aqui Só no canal Perdi o Controle Bom, a primeira dica que eu dou para você É você que vai comprar um PS4 em 2019 Procure um bom preço Procure um bom negócio Comprar um videogame, um console de jogos É um grande investimento E tudo que você precisa economizar É seu próprio dinheiro Então você tem que economizar Nos periféricos e nos jogos Reserve um tempo Se você não estiver fazendo nada Reserve um tempo para você pesquisar Melhores preços Melhores condições de pagamentos Melhores lojas Pesquise em lojas confiáveis Lojas que dão garantia Então procure bem um bom negócio Procure um bom negócio Nem sempre comprar um console PS4 ou Xbox One Significa um bom negócio Você tem que pesquisar bastante Na hora de comprar um console Pesquise a loja Se a loja é confiável Pesquise o preço Para ver se o preço Está batendo Se o preço É o preço verdadeiro Se os caras estão querendo meter a faca Você acha que dá Para pagar R$ 2.000 no PS4 Slim? Você acha que dá, Crack Neto? Mas não vai dar! Eu acho que não dá Eu acho o cara Você pagar R$ 2.000 no PS4 Slim Você encontra o PS4 Slim Por R$ 2.000 Ou até mais de R$ 2.000 Mas em lojas oficiais Como lojas americanas Walmart ou Casas Bahia Você consegue achar nesse valor Eu não compraria nesse valor Eu acho muito caro Você pode estar optando A comprar um PS4 Slim Na OLX Na OLX No Mercado Livre Ou você pode estar optando Para comprar na Cintipigen em São Paulo Mas procure lojas Que dão garantia No mínimo de um ano Então procure Para comprar um console E você tem que achar um bom negócio Então procure Pesquise E ache o melhor negócio Então Para você que vai comprar um PS4 Em 2019 Pesquise o PS4 Pro Você vai conseguir achar O PS4 Pro Até por R$ 1.500 Na OLX Então pesquise Que é muito legal Você pesquisar Agora se você é aquele cara Que não liga muito para gráfico Se você é aquele cara Que não liga muito para resolução Compre o PS4 Slim mesmo Só para jogar mesmo Só para se divertir PS4 Slim Em PS4 Pro Seja qual ele for Você vai estar fazendo um bom negócio Outra dica importante Para quem vai comprar um PS4 em 2019 É Compre um HD externo Compre um HD externo No mínimo de 1TB Para armazenar os jogos Os jogos estão cada vez mais pesados Conforme vai passando a geração Os jogos estão cada vez mais pesados Você O Red Dead 2 Ocupa muito espaço no HD Então é obrigatório É quase que obrigatório Você ter um HD externo Porque eu acho que um HD de 1TB Já está pesando O HD de 1TB já é pouco Tem que ter no mínimo Um HD de 2TB Ou no mínimo É recomendado um HD de 2TB Você está colocando os jogos Agora se você quiser economizar Outra dica importante que eu dou É Compre um PS4 por R$ 1.200 Que você consegue achar Na Santibigênia Ou até na loja americanas Em promoções de Black Friday Ou no final do ano Você consegue achar O PS4 de 500GB Por R$ 1.300 Você pode comprar E pode estar colocando um HD de 1TB HD de 1TB Não é muito caro USB 3.0 Não aceita USB 2.0 Um HD externo Outra dica importante que eu dou Para você que vai comprar um PS4 em 2019 Não deixe de jogar os exclusivos Os exclusivos do PS4 São de ótima qualidade Tem muitos jogos bons Tem o chat de God for Grand Turismo Esporte Tem também o Bloodborne Tem The Last of Us Tem o Homem-Aranha God for Nossa, é muito jogo bom Então não deixe de jogar os exclusivos do PS4 Muitos jogos legais Divertidos E que você vai adorar Outra dica importante Para quem vai comprar um PS4 É Os jogos Você vai sair economizando No preço dos jogos Você que vai comprar um PS4 Agora em 2019 Você vai sair economizando No preço dos jogos Porque o PS4 já está no fim da geração Então a Sony vai Deixando os jogos mais baratos Principalmente na PSN Você consegue comprar jogos mais baratos Sempre tem promoção na PSN Toda semana Quase toda semana Tem promoção na PSN Então por isso O PS4 já está no fim da geração Vai chegar ao PS5 2020 Por isso Os jogos do PS4 Vão ser mais baratos Então Você vai sair economizando Conforme o PS4 2019 Dos jogos Outra dica importante Para quem vai comprar o PS4 2019 É Economize a bateria do seu controle Você tem que economizar a bateria do seu controle E como que faz para economizar a bateria do controle Você pode estar indo em controles Você pode estar indo em dispositivos Controles E pode estar ajustando a economia da bateria Você pode estar diminuindo esse LED Aqui Esse LED que fica aqui Essa luzinha Você pode estar diminuindo essa luz Você pode estar também Diminuindo o volume do alto-falante Que você joga GTA Esse alto-falante toca Você está escutando música no carro seu Esse alto-falante toca Ou a sirene da ambulância Fica tocando aqui E você pode estar também Tirando a vibração Aí economiza bastante A bateria Do PS4 Outra dica importante Para você que vai comprar o PS4 2019 É Assine a PSN Plus É muito importante você estar assinando a PSN Plus Por quê? Porque você não joga online Dá para jogar online É Sem a PSN Plus Crack Neto Para que essa conversa morre Vai dar Vai Não vai dar Então não vai dar Então você vai ter que assinar a PSN Plus Se você não joga online Também tem outros benefícios De você estar assinando a PSN Plus Outros benefícios como Jogos de graça Que a PSN dá todo mês Todo mês a PSN dá dois jogos Dá dois jogos Para você jogar Ela dá Às vezes dá um exclusivo Ou às vezes dá um jogo People Way Todo mês ela está dois jogos Por mês Para você jogar Outra dica importante Para quem vai comprar o PS4 2019 É Desative as notificações irritantes É Uma coisa que dá muita raiva no PS4 Em mim dá muita raiva São as notificações Uma hora você está jogando assim Aí vem aquela notificação De amizade Aí vem aquele barulho chato Ou vem aquela notificação De alguém mandando convite para você no jogo É aquele barulho chato Ou vem aquela notificação de download Aí vem aquele barulho chato Puta vida Dá para você desativar todas essas notificações No menu do PS4 É bem fácil você desativar as notificações É só você ir em configurações Notificações Aí lá tem várias notificações Que você pode apagar Né É Outra dica importante Para quem vai Comprar o PS4 2019 É Abaixe os jogos Faça o download dos jogos Do PS4 Em modo de repouso Aí você tem a opção lá De deixar o PS4 em modo de repouso Aí Você Os jogos baixam mais rápido Quando o PS4 está em modo de repouso Tem a opção de você estar baixando E carregando os controles Em modo de repouso É muito importante E é muito interessante Você estar baixando Os jogos Do PS4 Em modo de repouso Porque os jogos baixam mais rápido Né Baixam bem mais rápido Do que Quando você está ligado Com o PS4 ligado É Você está baixando o jogo Aí demora mais Quando ele está em modo de repouso É bem mais rápido Então É Uma dica importante É Baixe os jogos em modo de repouso Então é isso galera Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Deixe o gostei E ative o sininho de notificações Falou galera Resumindo tudo Uma dica aqui Resumindo tudo Né É Sobre o PS4 Né É Economize dinheiro Né Procure promoções É Porque o PS4 está na finiração Então eu não recomendo você estar comprando É PS4 logo de cara assim É legal você estar economizando Né Pesquise Pesquise bem Antes de comprar uma PS4 Então é isso galera Fique com Deus E até mais Falou Fui Sumiu Fui 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 произg Fui Fui